Fala galera, beleza? Olha aqui mais um vídeo e galera do vídeo hoje eu tô aqui com o Wiki Zen, fala Wiki E aí galera, suave mano, que é o Wiki Zen Então, então galera, é o seguinte, hoje eu quero fazer aqui um Bad Wars conversando com vocês, ok? Então eu espero que vocês gostem e lembrando que se você gostar, não esquece de deixar o seu like Eu tô com a minha skin aqui ó, mano tá muito fofo, tá muito fofo isso aqui, não tá Wiki? Tá, mano, tá muito skin, eu não consigo ver né, mas eu acho que tá bonito Então, é, não, você sabe como é que ela tá, com o olho HD, tudo HD, você sabe, você viu? Enfim galera, então é isso aí, então bora lá pra partida que eu vou estar conversando com vocês um assunto muito sério aqui Mas vamos que vamos galera Bom galera, vai começar então, vai começar, vai começar E o Wiki, eu tô do seu tamanho, eu acho não, eu tô um pouquinho menor que tu Eu tô um pouquinho menor que tu E aí, boa, vamos lá então Ó, já vou tampar aqui já tudo aqui, beleza e boa galera Ó, ok, e seguinte galera, a galera tá perguntando aí, eu tenho certeza que vou perguntar nos comentários né Cadê a série nova né, a vida infantil, que ia começar hoje galera, sim, hoje Então, o que aconteceu cara, você sabe o que aconteceu mano? É, é, sim né Então gente, seguinte, o modpack é um pouquinho pesado né, então aconteceu que explodiu o computador do Wiki Foi basicamente isso né, Wiki? Não, só da tela azul, só da tela azul galera, de leves assim no meu computador Tá lá no Twitter galera, eu postei uma foto lá do PC do Wiki, da tela azul Tipo assim, eu tive que fazer umas alterações no modpack Então tipo, meio que deu uns probleminhas aí na gravação e tudo mais Mas vai sair aí, essa semana pra vocês galera, então eu creio que amanhã, domingo ou se não, na segunda começa a série galera Então é, nesses dois dias, ok? Enfim, então, fiquem de boa E também a internet da garota que tava gravando que a gente lá no Taldão também né É, tava, nossa, hoje realmente galera, hoje foi o meu dia de má sorte sabe Tá complicado, né não? Olha o carinha aqui, achando que vai me derrotar Aê, vem cá, vem, sai, 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 tem que matar os dois, tem que matar os dois, meu Deus do céu Sai, matei, boa, aê, boa galera Sim, é que eu te ensinei agora Né mano, o ruim que é julgando a garota pequena Toma aqui ó, pega o diamante aqui Aê, tomou o outro aqui Tomou o outro aqui que eu já vou pra lá Já vou pra lá mano Enfim, é ruim que eu já vou pra garota pequena E a gente parece que tá pequenininho, tá ligado? Eu sou pequenininho galera, ó, tô pequenininho mano Opa, e o cara tá paradão aqui, tchau Pô, matei os dois Nice galera, então ó, o time já foi eliminado Tô louco E galera ó, tem gente perguntando aí Órion, cadê as live streams do canal? Então galera As live streams, vamos voltar Ok, esses dias aí ficou meio que paradão o canal Porque eu tava dando uma inovada, né? Inclusive ó, skins aqui ó HD agora, né? Né Wiki? Agora skins HD, né mano? O Wiki tá concentrado aí, Wiki? Alô, tudo bom? Ih galera, o Wiki me abandonou Tá vendo, é estrela É estrela, me abandonou Fico com os contatinhos dele lá E me abandona, tá ligado? Mas enfim, como eu dizia Tô dando uma inovada aqui nas skins e tudo mais Aí olha, voltei Voltou, mano? Tá estrela, hein mano? É porque eu tava lagado Eu fui tirar meu celular do Wi-Fi Só por isso, não ia dar, né? Ô louco, é verdade Enfim, galera Então tipo, tava dando uma inovada aí Buscando novos conteúdos pro canal Inclusive, mano Tem muita novidade vindo por aí, galera Então fique ligado no canal Beleza? Segunda temporada aí de... Pera atrás, ó Eu tô vendo Sai! Meu Deus Segunda temporada aí de Tony e Jerry Vai começar Ô louco Sai daqui, cara Não! Sai, Wiki! Meu Deus Não bloco aqui Não! Ah, você me tampou, mano Meu Deus do céu Tá Trapei, olha Eu sou do Fex, mano Você me deu uma trepa ali agora, mano Fez uma trepa comigo Tá Vamos lá Olha só o carinha lá no time branco Eu tô subindo na ilha dele, mano Vem cá Eita Eita Eita, atrás, atrás, atrás Não! 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 Tá, vou dropar o diamante Afinal, não dá pra ir, não Ai, meu Deus do céu, galera Então, esse vídeo aqui é mais pra conversar com vocês aí Tá? Tá bom? Eu também não tô passando muito bad walks no canal Mas é a vida, galera É a vida, mano Fique ligado aí que Já já vai voltar tudo normal pra vocês aqui, beleza? Tá Vamos lá, então Vamos para de rolar Vamos lá Eu vou no time laranja, mano Tô bolado com eles Eu vou no time... Qual o time que eu posso ir? Eu vou pegar diamante, mano A gente tá precisando de fazer upgrade A gente não tem nada, cara A gente não tem nada, mano Tá ligado, meu irmão? Eu tenho Eu tenho o Aero aqui Quer um pouquinho? Vai morrer Vai morrer Eita Morreu, Aero Não, o cara aqui, ó Nossa, mano Boa Tá vindo o Rojo, tá vindo o Rojo Corre, Aero Corre daí, Aero Meu Deus Socorro Tá, faz um pequeno aqui, galera Vamos que vamos Vamos que vamos, mano Ae Me ajuda, Aero, me ajuda Tô perdido mesmo, sozinho Agora não dá não, mano A gente Eita Cadê os diamantes? Ô, louco Nossos diamantes sumiram, mano Tem dois aqui? Ô, louco Boa Quero destruir uma cama aí já, mano Vamos que vamos, galera Foi a cama de quem? A cama de... Iniciando, aquela que a gente tem que destruir lá Ô, louco Tá, eu tô um laranja aqui Sai daqui, sai daqui Sai, sai Sai Nossa, não me compra não Ô, louco Ô, louco Tá, preciso de mais diamantes Vou perder a minha espada aqui Preciso de mais diamantes Vou pegar duas outras ilhas ali, galera Vamos que vamos Nossa, quase que eu caí Quase que eu caí Meu Deus do céu Tá Meu Deus do céu Olha o rosa ali, galera Vem cá Vem, vem Vem, vem Não, não Sai Não, morri Ele pegou dois diamantes Ah, mano Calma, Aero Eu vou te vingar Ai, meu Deus Ai, cachorro Olha o cachorro Ah, mano Toda hora que eu vou gravar A cara começa que eu lati, mano Nossa, eu odeio isso, velho O cachorro fica o dia inteiro Que é ladão Depois fica É, e quando vai gravar Começa a lati, mano Nossa, mano É muita raiva, cara Pior, galera A gente tava conversando aqui Aí não tinha nem cachorro nenhum Começou a gravar Não É, ele começa a passar Ficou na rua, ó Sabe o que é, We Que cachorro quer participar do vídeo Tá ligado Ele quer participar do vídeo Ele quer entrar no Skype Com a gente conversar Ah, ele tá bravo, viu Eu tô ofendendo Ele tá bravo comigo Ai, meu Deus, galera Vamos que vamos Então vai deixando o like aí, mano Vai deixando o like Porque, velho Mano, você tem que esperar, mano Só tem que Tem que esperar Que a série, mano Vai começar Vai ser muito top Não vai, Week É, o Week Sempre me deixa no vácuo, galera Olha lá Olha só Fico batendo papo com Com o virus aqui Enfim, é a estrela Comenta aí O Week é estrela, galera Não, mano Não É que tinha um cachorro Passando na rua também, mano Tinha outro cachorro Passando na rua Aí foi o encontro Dos cachorrinhos da rua Tá ligado Tá estrela, galera Não, não Antes de mim, meu querido Antes de mim Tá louco Tá Vamos lá Opa Tem cara na nossa ira aqui Opa E aí, meu fera Eu peguei aquela picareta De Gima aqui Não Não Ah, mano O que ele fez, velho Ele colocou TNT Cara, deu boa TNT, velho Nossa, velho Eu tô triste, mano Tô ficando triste, velho Tá Tem Enderpeel agora Vamos que vamos, mano Ó Ó Caraca, agora é tudo ao contrário Ao invés de ele comprar armadura Ele compra Enderpeel, galera Nossa Eu sou É a minha taxa, velho Minha taxa Eu vou no azul destruir eles, olha Pra honrar aqui o time Porque, né A gente tá fraco, mano Tá, eu vou no rosa Vou no rosa Que eles tão chatos, mano Pera, o azul tem cama ainda? Não sei, mano O rosa tem fadiga aqui Tá complicado Não Ai, caraca Esse tem Obsidian já Meu Deus Peguei uns Dima aqui Sai Sai, rosa Meu Deus Será que eles tem o kit? Do Dima? Tá, eu acho que tem, mano Eu acho que tem, mano Tá Peguei a armadura Não Ai, mano Eu tô bolado, velho Ah, não Ai, meu Deus Tem um hack, olha Sai que é um hack mesmo? Será? Não sei, velho Você acha que esse panda origem aí, tá vendo? Eu tô fofinho, galera Não tô fofinho? Eu tô fofinho, mano Tá Vamos aqui Vamos comprar armadura aqui agora Uma picareta de Dima Ó Pra picareta de Dima aqui Ó Eu vou levar o José Livaldo pra participar da gente, tá? Pra participar com a gente das instruções Quem? José Livaldo Quem que é esse? Pense Não, conheço não Não, nunca dei Tem ouro aí Tem ouro Aqui, 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 aqui Não, não, mata, 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 mata Meu Deus Boa Boa, meu filho Matamos Dá, me dá o ouro aí Dá o ouro aí que eu tô precisando Tem que ir lá rápido na ilha deles Vou dividir, olha Eu mostrei divisão de bens exatos Tem que ir muito rápido, mano Ô, louco O cara tem 16 ouro guardado aqui, mano Não dá pra gente, tá ligado? Aê Vamos lá Pense aqui Boa Agora sim, galera Agora eu tô feliz Agora eu tô feliz, mano Tá, ó Vamos lá no rosa Bora no rosa Bora que, bora Aê Meu Deus Vai, Wiki Mata, 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 mata Não 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 Ai, mano Não é PNT não, Wiki Eles tem obsidia, mano Meu Deus Tá, agora eu errou Agora eu errou Tô vivo Eu tô vivo, olha Eu tô vivo aqui, olha Ainda Tô vivo aqui, mano Vai, vai Vai matando eles Vai matando eles que eu já vou Calma aí Eu preciso de mais dois Mais dois Ouro aqui Boa Aê Então aqui vamos Pegar aqui duas enderpeel Aí pegou três de uma vez Não tem problema não Tem um azul ainda pra não sair, eu acho Olha, calma aí Tinha matado ele aqui Ele quer pegar o azul de macho Tô louco, boa Já matou, já Matei Vamos que vamos Aê É que eu tô aqui Matando ele Porque eu vou atirar os caras Em cima de tu, entendeu Bora Tô ligado, tô ligado Mas não é muito certo Ah, mano Essa obsidia aqui tá complicada, mano Sério Meu Deus do céu Tá Vamos que vamos Tem aqui a coisa Boa Vamos lá Meu Deus do céu Boa Correi Correi do roxo aqui pelo menos Boa Nice Ai meu Deus do céu, mano Tá tenso, galera Tá tenso demais Vamos que vamos Eu preciso ir aqui de Mais obsidia, será? Acho que não Acho que tô de boa já Vou pegar a maçã dourada aqui E eu vou guardar o resto aqui no baú Beleza, galera Prontinho Vou fazer mais uma camada na nossa cama então Pra gente ficar mais forte Ok, boa Tá, vamos comer a maçã dourada aqui, galera E partiu lá pra ilha do rosa Olha só Olha lá Olha só Que legal Ó Eles nem tão me vendo, não Não tão me vendo Não, sai Sai, sai, sai Sai, sai Matei Meu Deus Boa Vou quebrar, vou quebrar Não, sai Não Ai, meu Deus Agora eu tô bolado Ah, mano Tô triste, velho Mas é que tu morreu é hora Mas é que tu morreu é hora Morri, morri Morri Toma um moçorinho Toma um moçorinho pra tu de consolação aí Agora, mano Agora eu tô bolado Ó Você é em Dima aí pra dar uma hipogrede no Sharp? Porque a gente tá fraco de Sharp É, nem nada, mano Sério Só não tem nenhuma hipogrede na armadura direito Tá Ou foi o seguinte Eu vou levar TNT pra lá e vou sair Vou estourar aquilo lá, mano Ó Aí Pronto, ó Eu tenho um Sharpzinho pra ficar mais bolado agora Aí, boa Eu vou estourar tudo Meu Deus O que é isso, velho? Pelo menos eu fiz um estrago ali no caso, né? Aí, agora tá de boa Agora tá bom Agora tá bonito Não tá, Wiki? Matei os dois aqui, olha Eu matei os dois Tô esperando aqui, mano No roxo? No roxo? No rosa aqui, é No rosa? É, mas não dá Não dá pra mim aí Não dá pra mim Ah, mano Me matou Me matou É, não tem como ele ir lá agora Ó Calma aí A gente tem que dar o upgrade É, tem que fazer o upgrade sim, mano Tá, ó Vou atrás de diamante Vou atrás de diamante Ok E eu vou pegar obsidian aqui Só pra me tampar na ilha deles, tá ligado? Eu quero me tampar lá Aí vai ter como quebrar É o jeito É a minha única chance, cara Eita Calma aí que eu vou junto Eu mato os caras e tu fica lá quebrando, entendeu? Pode ser só tática? Pode ser, pode ser Vai dar bom Só que eu preciso de uma enderpeel ainda Calma, a gente compra uma aqui Calma aí Compre uma aí Aqui, ó Eu levo umas madeiras também Porque vai que precisa tampar Eu tampo tudo também lá Ok Ah, lá Vamos logo Vamos logo Vamos logo Pegou? Taca, 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 taca Vai, vai, vai Boa, bora Vai, eu tô aqui, vai, vai Tô quebrado Vai, 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 se tampa Vai, vai, se tampa, ó Se tampa Não dá, calma Tô pequeno Vai Mata ele Matei, matei Meu Deus Meu Deus do céu É muito ruim Minha noção de tamanho aqui, mano Tampei, tampei Te tampei aí dentro já Não, 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 não Outro lado aqui Outro lado Onde, 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 onde? Outro lado aqui, ó O produto que eu posso aqui, olha Eles vão ter que quebrar todas as madeiras Não sei onde tá a cama Não sei onde tá a cama Tá no meio Procura, procura Acho que eu coloquei encher de madeira aqui, mano Achei a cama Cadê? Cadê a cama, mano? Eu não consigo mais Meu Deus Ah, não, olha Eita Cadê a cama, mano? Eu não consigo ver esse negócio, não Tá, eu vou quebrar o teto aqui Ué Eles saíram da partida, mano Sério? Ah, os dois saíram Ah, tá explicado Tá explicado aqui a situação Tô preso aqui no negócio aqui Ah, é A cama tinha sido quebrada já Meu Deus Ai, caraca, mano Tá, eu tô fofinho Eu vou lá Vamos lá Ó Cadê os próximos? Cadê os próximos? Nossa, mas olha o tanto que eu te tampeito, viu? A madeira funcionou lá, viu? Né, mano? Tá Ó, o azul tá vindo pegar nosso diamante, cara Como é que ele ousa, né, mano? Eles tão ousados, hein, mano? Ó Todos ousados Vamos que vamos Vamos que vamos, tá ligado? Ó Vamos lá no azul Vamos lá no azul No azul Tá, eu vou pegar uma esmelada aqui do meio Boa aí que matou Matei Boa Bora que bora Tá, tá complicado em quê? Minha situação agora tá tensa Eita Calma aí Eu vou aí na outra ida aqui Eita Calma aí Preciso fazer upgrades, galera Eita Meu Deus do céu Tá lag Eita Vamos lá Aê, boa Agora sim, ó Passa aquele piguiz maroto aqui Na nossa Na nossa espada Já tem? Hum Quebra mais rápido Boa Ok Agora sim Agora partiu, ó Vamos lá pra ilha do azul, galera Eles já tem até ponte pra cá Vai ser bem mais fácil, ó Peguei aqui Pega o bloco Cadê o bloco? Compreendei aqui na ilha Relaxa Vai ser tranquilo aqui no azul, ó Eles nem tão me vendo Eles não estão me vendo Eu sou ninja Eu sou ninja, ó Eita Conta outro, hein, olha Conta outro que é ninja Sou É? Cara, como é que eu planei aqui, então, ninja? Não, sai, sai, sai Meu Deus Olha, olha Boa Quebrei Oh Boa Mas já? Já, mano, já GG GG Sai Sai, sai Sai, sai azul Meu Deus Você não culpou muito Ah, não deu Não deu, não deu, não deu Aí, gente, pode agir Pode agir Agora você vai lá na ilha deles Ó, pega aqui a enderpeel Aí, boa Vamos que vamos Vamos que vamos, galera Aí Tá, vamos lá Bora É, legal Boa Bem louco Bem louco Empolgante Empolgante Tá Bora Eita É, legal Agora sim Agora tá, tá suave Não, não Ah, não creio, cara Não matou Tá um batendo de costa, mano Ainda O azul É, velho Tá um batendo de costa, né, mim Tá estranhaço, galera Mas vamos que vamos Relaxa, tem um que tá com muita pouca vida Que eu não vi lá Tava com quatro de vida Tô louco GG, ó Cadê ele? Olha ele aqui Olha ele aqui Meu Deus Vai, 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 vai GG, galera GG, galera Boa Caraca, mano Foi fácil até Foi muito fácil, mano Foi muito fácil, galera Mas enfim Então foi isso aí Só um vídeo aqui Pra avisar vocês aí Por que que não teve a série hoje, galera Exatamente A série podia ter começado hoje Mas deu um problemão aí Que vocês não tem noção Né, tipo Ninguém, tá ligado? Ninguém conseguindo mexer no Montepack Tem que até ligar lá Pra loja do meu PC Lá quando é segunda-feira Porque, mano Tô preocupado, cara Deu tela azul, galera É, mas agora já tá quase tudo resolvido, né, Wick Tipo, o Montepack Não tá ligando mais, né Não, mas eu sim Agora tá tranquilo Só que não dá pra postar Uma série de última hora, né, galera Que eu quero trazer qualidade Pra vocês aqui, né Enfim, gente Então foi isso aí As lives vão voltar A partir de segunda-feira também Então fica ligado no canal Ok Então é isso aí, galera Valeu Falou E fui Tchau